Uma das mais novas poesias de nossa autoria que é chamada O Transplante fez o Amiro Pereira, A Lua Nova que não faça pra não dar errado também história que o amigo me contou eu fiz o poema Melado do Jucuri figura nobre e distinta um dia contou a mim e a Tonho do Trinta que o seu vizinho é de Gá vivia de reclamar sua falta de vigor certo que não tinha jeito pra consertar o defeito na ferramenta do amor mas isso é com qualquer homem que alcança uma certa idade só levanta alguma coisa com muita dificuldade precisa de um remedinho um ajeitado, um carinho pra ficar na posição se não nada funciona arma nenhuma detona se não tiver munição e seu Edgar, coitado estava nesse dilema sem encontrar solução para tão grave problema mas seu compadre Silvino amigo, desde menino mesmo sem ser convidado veio só lhe visitar na intenção de ajudar o velho amigo broxado compadre não se entregue reaja, seja mais forte nunca se dê por vencido só não tem jeito pra morte eu também estava assim pensando que era o fim mas que nada agora tem uma nova operação e eu lhe trago a sugestão pra você fazer também essa nova descoberta no mundo da medicina vem do especialista recém-chegar da China com cuidado o médico corta essa aí que já está morta e o transplante ele faz sei que você interessa tem outra no lugar dessa que não está prestando mais pega o endereço e vá é nessa rua em Natal é numa clínica que fica ao lado do hospital quando chegar você olha lá a gente é quem escolhe o tamanho a qualidade eu já fui lá já conheço e vem incluído no preço o prazo de validade veja bem preste atenção o que está em seus planos se a que você quer botar é pra durar muitos anos compadre tem cada uma eu não sei como ele arruma só venda que a gente crê gaste tudo que puder que aí você vê mulher correndo atrás de você e logo no outro dia seu Edgar foi e fez a sonhada cirurgia no hospital do chinês era o doutor costurando e ele lá só pensando eu agora estou zerado quando tudo terminou voltou pra casa e ficou esperando o resultado cinco seis meses e nada do negócio melhorar estava do mesmo jeito daqui ele mandou cortar assim não tem condição chega de decepção já se sentindo enganado em completo desatino mandou dizer pra Silvino que tinha sido enganado aí Silvino chegou com a cara de esperto e me emprestou e por que só em você não deu certo deixa eu ver como ficou compadre você comprou a mais barata que tinha é triste eu ter que falar tem razão de não prestar você botou foi a minha eita coincidentemente tem um Silvino aqui né seu Silvino não esquenta não que tem um verso bom pra o senhor escuta tem um verso de afosso pequeno ele diz depois que o homem envelhece não vejo mal que não cresça endurece logo as juntas dos pés até a cabeça e só amolece uma coisa que ele não quer que amoleça e só amoleça